Galera, nova Honda Elite 125, essa scooter aqui, que é a evolução da que eu tenho em casa, né? Hoje a gente teve a oportunidade de andar aqui com ela em Campinas, usar aí vários tipos de cenário urbano, mas eu queria chamar um cara pra me ajudar a apresentar ela aqui, que é um cara que me introduziu no mundo das scooters, porque eu era um cara que não gostava de scooter, até conhecer o Rafa Cantarelli, e aí depois me apaixonar pelas scooters também, né? Cara, uma coisa interessante você falar isso, que não gostava das scooters, e ainda existe um pequeno, hoje já diminuindo muito, mas um pequeno preconceito de um pessoal que é um motociclista mais raíza, e utilizar um scooter, eu gosto sempre de falar, para o dia a dia, cara, não tem coisa melhor, e aí tá aqui a prova, depois que experimentou um scooter, é muito difícil você tirar a scooter, você até mantém outras motos, sim, mas a scooterzinha está sempre lá na garagem, e o pior, é a que mais usa, com certeza, e outra, te digo mais, de todas as motos que eu tive na minha vida, a Elite é a que está há mais tempo na minha garagem, então eu estou há quatro anos com ela, todas as outras motos a cada dois anos eu troco, ah, cansei aqui, quero pegar outra e tal, a Elite eu não troco, porque, cara, se eu for trocar, eu vou sentir falta dela, porque é uma moto muito prática, é leve, econômica, manutenção barata, e é um dado que você falou agora, exatamente, que bate com o que o pessoal da Honda apresentou aqui, você está há quatro anos, normalmente o cara troca de quatro a cinco anos a Elite, então ele consegue estender a vida útil dessa scooter muito tempo na sua garagem. E outra, e tem moto que a gente começa a usar, e você sente falta de alguma, ah, nossa, acho que agora ela está meio, está ficando meio antiga, sabe, ah, não tem, não tem tal tecnologia que agora tem, e tal, agora a Elite não, ela é uma moto, não só a Elite, mas as outras scooters também, são motos práticas, que você começa a usar no teu dia a dia, e você se apaixona por ela, porque é muito, muito vantajoso ter uma. Sim, sim. É legal demais. O lance que eu gosto sempre de falar também, exemplo, você quer uma, tem uma outra moto que você não tem um compartimento aqui embaixo, já começa aí, então se você de repente vai sair, já tem que observar, pô, será que eu vou levar a capa de chuva, será que não, vai ter que levar na mochila, na Elite não, você já deixa aqui dentro sempre. Então se um dia, eventualmente, chover, você já está... Já só abrir o banco, já, eu faço isso na minha. Então, o cara se abitua, e aí quando você vai andar em outra moto que não tem, ah, tem que pôr mochila, tem que já carregar coisa. Por isso que eu digo, a scooter é a melhor alternativa hoje para você utilizar. E Rafa, e outra coisa também, que é uma coisa interessante, até para a galera que tem esportiva em casa, como eu, minha moto esportiva, nas anteriores, eu escolhi um pneu que tinha um grip legal e uma durabilidade boa. Eu não podia ter um pneu que tinha só esportividade máxima com grip, porque ele ia gastar rápido, porque eu usava no dia a dia. Aí, tendo uma scooter em casa, aí eu posso ter um pneu mais agressivo, mais esportivo, na moto esportiva, porque é aqui que eu vou usar para o meu dia a dia. E isso é uma conta que poucos fazem, e na hora que você faz sua conta, só de pneu, se você fosse usar, sei lá, quatro anos, você pagou a Elite, praticamente. Se você fazer essa conta, só nessa. Pagar tudo. Fora a gente está falando... PVA, seguro, tudo, paga tudo. E outra, PVA também bem barato, acessível para todo mundo. É uma moto que se paga fácil, só com combustível que você deixa de usar. É a parte de revisão. Eu não preciso fazer revisão na minha moto esportiva, porque eu estou gastando a quilometragem aqui na Elite, que é muito mais barato. E um ponto que aí você pode também analisar, que é interessante. Você tem diversas outras motos, pilota motos de alta cilindrada, mas vê que a Elite 125, ela supri a tua necessidade para esse deslocamento. Fácil. Então, basta isso. Porque isso é um ponto que a gente analisa muito, principalmente na Europa, que existem modelos 125, porque a vantagem, você pode pilotar com habilitação de carro. Sim. Então, até 125 pode. Então, o cara, ele investe num modelo 125, que atende a essa demanda do uso diário. Não precisa ter uma scooter de alta cilindrada para essa proposta. Sim, claro. Então, isso é que é legal. Porque, às vezes, a gente vê aqui o brasileiro só querendo subir de cilindrada, subir de cilindrada, mas, às vezes, ele não precisa. Não. Para isso, aqui, um scooter de entrada atende, né? Não, e aí o bolso ajuda, né? Porque aí você consegue ter uma de alta, com mais investimento, com mais tecnologia. Sim, para outra proposta. Para outra proposta e ter a scooter para usar no dia a dia, batidão, trabalhar. Na faculdade, né? E por aí vai. Chama menos atenção no trânsito. Sim. Menos visada. A minha esportiva, eu não paro no bolsão, no meio do corredor, lá no meio da cidade. Agora, a minha elite, paro lá, ninguém mexe, já é tranquilo. Agora, Rafa, eu queria te perguntar o que você achou das mudanças do modelo anterior para cá. A gente teve mudança de painel, mudança de suspensão traseira, né? O espaço aqui também, que a gente consegue, tanto dentro do banco, mas aqui também, onde a gente coloca os pés. O que você sentiu dela? É, esse conjunto, eu vi que foi uma mudança muito boa. Que, quando você observa, visualmente, mudou, olha, ficou mais arredondada. Mas, assim, o conjunto parece o da versão anterior. Então, muita gente acha que não mudou nada. Que foi só uma pequena mudança de facelift ali. Não, ela é uma nova esportiva. Por isso que o pessoal está falando, nova elite 125. Ela tem ali, na realidade, um novo chassi. Com isso, você aumentou esse espaço. Então, isso é muito bom, tanto para transportar alguns itens, como também para colocar... Por exemplo, quem tem um sapato maior, ficava complicado. Sim, agora tem as alças aqui também, dupla, né? Em cima, como embaixo, para levar uma sacola. Então, isso é muito útil no dia a dia. Cara, isso é fantástico. Ajuda muito. Exato. Ela ganhou um idle stop. Que eu achei sensacional, porque a minha não tinha, né? Não tem. E aí, a sua tem um motor de partida. Que faz muito barulho. Aqui não tem barulho. É silenciosa. E a vibração, praticamente, nenhuma. Porque o SP, ele reduz a vibração. Isso eu achei muito legal. Ele reduz o consumo de combustível também. Sim. E melhora a emissão de poluentes. Que foi uma mudança que precisou ser feita para atender o promotor. Sim. Todas as motos que estão sendo lançadas aí, não tem que atender. Tem que atender, não adianta. E o pessoal, às vezes, fica, ah, mas perdeu ali um cavalo. Galera, tem que atender o promotor. Não adianta. Então, precisa. Só que ela perdeu um cavalo, mantendo exatamente, praticamente, o mesmo torque. Sim. A finalidade dela está igual. E a velocidade final, ela praticamente é a mesma. É a mesma. A gente fez 98 km por hora nela, faz... 98 nele, viu? Comigo, só deu 89, porque eu acho que a bichinha estava com um pezinho a mais para levar. Ah, avanço e 100. Avanço e 100. Está vendo? Mas aí... Mas é injusto, hein? Vocês têm que levar um saco de cimento aqui atrás para compensar. Porque eu ficava lá atrás, porque... É, meu irmão, vocês levinham aí e estão brincando, né? Mas assim, eu acho que para a finalidade da moto... Não, é super. Ah, super tranquilo. Não pega bem. O painel foi muito melhor também. O painel eu gostei demais. Agora a gente tem informação de computador de bordo, consumo, não tinha nada na outra. Então agora a gente tem informação que são úteis. Ah, quanto que a minha moto está fazendo de consumo? Lá não tinha, como você sabe, eu tinha que pegar o odômetro, fazer a conta, tirar foto. Depois de tantos quilômetros, ia lá abastecer de novo, aí fazia a conta de novo. Pneus e suspensão também melhoraram bastante. Animal. Esse pneu aqui... Esse conjunto de pneus, suspensão e banco melhorou o conforto dela em relação à versão anterior muito. Muito. Esse pneu aqui sempre foi um sonho de consumo para a minha Elite, porém não tinha nessa medida. Agora com a nova Elite, aí a Pirelli fez já esse pneu para essa moto, né? Então já adequou aqui ao tamanho. E até quem tem a versão anterior vai poder até utilizar. Vai poder aproveitar. Porque é o mesmo tamanho. O mesmo tamanho, a mesma roda, inclusive. Rodaram 12 na frente, eram os 10 atrás, então você consegue utilizar até esse novo pneu na versão anterior, caso você não venha a trocar ainda. Não, e aqui eu até perguntei para o pessoal da Honda se eles tinham mexido na suspensão dianteira, porque eu senti muita diferença. Aí eles falaram, ó, a suspensão dianteira é a mesma, não mudou em nada. Pode ter alguma calibração diferente? Talvez. Não sei. Segundo o que eles me falaram, não teve alteração. Não, nenhuma vez. Comigo também não deu. E ó, e eu passei em tampa de bueiro de propósito. Passei em buraco de propósito, forcei a moto para testar e não, assim, em nenhum momento ela deu fim de curso, nada. E na minha eu tenho bastante problema de fim de curso, inclusive de retorno. Sim. Quando ela, por exemplo, por algum motivo passa num buraco e sai a roda da frente do chão, ela faz assim, toque, lá na frente. E aqui por conta só de ter mudado o pneu já mudou esse comportamento da suspensão. E um outro dado que foi até apresentado também aqui pela Honda, é que já são mais de 110 mil modelos comercializados da Elite. Então você vê que é um scooter muito popular. Hoje é a segunda scooter mais vendida do Brasil, perdendo só para a PCX, mas você vê que é um segmento que está crescendo muito ainda aqui no Brasil e tem muito a crescer. Com certeza. E eu acho que um diferencial que agora a nova Elite está trazendo é o acabamento. Eu achei assim, mesmo o design da Elite anterior sendo mais agressivo, mais esportivo, aqui ele é um negócio mais tecnológico, traços mais retos e tal. Agora, por exemplo, aqui na minha Elite que tem aquele plástico que bate, aqui a gente já não tem. Tem um parafuso prendendo. Já resolveu isso aqui. Então a moto não vibra, a gente testou. É, vibração muito baixa. Não tem vibração, assim, não tem nada batendo. Uma coisa que na minha Elite incomoda, aqui ó, essa borrachinha vai subindo com a vibração. Sim. A borrachinha do retrovisor aqui. Aqui ela não mexe, fica travada. Então eu não preciso ficar toda hora ajeitando ali. Ficou muito legal. Muito bom. E um ponto aí para te perguntar também sobre a pedaleira do Garupa. Essa foi uma alteração que eu acho que foi também muito bom para quem vai levar um passageiro. Com certeza. Agora que a gente tem a pedaleira retrátil, né, no modelo anterior a gente era uma extensão do plástico aqui, só cabia o dedão da pessoa. Então era bem desconfortável. Agora aqui com essa pedaleira em alumínio aqui, retrátil, a gente consegue alinhar ela, né, colocar. E a pega em alumínio também vai dar uma melhor segurança. Nossa, demais aqui ó. E bem maior, né. Aqui também o conforto do banco para o Garupa e para o piloto. A gente sentiu aqui o banco mais baixo, né, o guidão dela acabou ficando um pouquinho mais alto aqui, então a gente tem um conforto melhor na hora de parar ela no sinal, na hora de... Porque ela, mesmo sendo baixa, uma scooter, mas ela é alta, né, para a pessoa baixinha é difícil de pôr o pé no chão. Então aqui melhorou muito isso. E esse ponto que você falou, ela com a redução na altura do assento para o solo, mas também teve uma ampliação aqui da altura do solo para o chassi. Sim, agora ela não pega no chão em lombada, então isso também ajuda muito no dia a dia. Sim, rampa de garagem, alguma entrada ali que podia encostar o cavalito central no chão, aqui ela já não tem esse problema. Então eu achei assim que, pegando no geral, o motor diminuiu um pouquinho a potência, porém isso não atrapalha para a proposta da moto e nos outros quesitos ela melhorou bastante, assim, espaço aqui também a gente tem mais espaço. Mesmo aqui, ó, se você olhar aqui a gente tem até a marca dos pés ali, que eu toda hora estava buscando o pé lá na frente, mas aqui a gente não tem essa opção, né, o pé só fica ali embaixo, no mesmo lugar. Na elite antiga a gente tinha essa opção. Agora não tem, porém a gente ganha nesse espaço aqui para carga, né, para carregar a coisa que é o grande diferencial desse tipo de scooter, né, com o vão ali, né, o vão livre ali. O isoplano ali é incrível. Já levei sacola, mala, para viajar, mala ali, ó, mala de mão cabe inteira ali, de boa, só põe o pé do lado para atrapar. Tem gente que já levou até escada na elite. Já levei escada, já levei pneu da minha outra moto. Falei, onde que eu vou levar, como é que eu vou levar pneu, vou pegar o carro, levar pneu? Não, põe pneu ali, trava com a perna, vai embora. Tranquilo. Já levei mala também. Então assim, cara, a elite tem essa versatilidade que é muito legal e eu acho que quem está procurando uma scooter ou uma moto em si, tem como segunda moto, ou como uma primeira moto, ou uma moto para ser barata, para manter, para fazer esse deslocamento. O pessoal da Honda até falou que muita gente, depois da pandemia, procurou um meio de transporte alternativo, né? É porque dá mais liberdade, né? Imagina até hoje, se você for fazer o cálculo de transporte público, sai mais barato você ter uma elite como essa. Ela se paga. Exatamente, você passando um longo período com ela, porque essa que é a grande vantagem, você passar 4, 5 anos com um modelo como esse, você tem uma depreciação muito baixa. Então você paga praticamente, ele fez um cálculo aqui que em 3 anos, 18 centavos. 18 centavos o quilômetro, né? É, a manutenção, tirando aí pneu e pastilho, porque vai do pneu e cada piloto. Combustível também. Mas a manutenção, mas o combustível. Então em 3 anos, 18 centavos. Então é muito barato o quilômetro rodado. A moto se paga e você sabe que você vai ter a garantia aqui de chegar mais rápido, não vai ter que pegar fila, ônibus lotado, metrô lotado, né? Meu amigo, tá aqui a prova, o cara que começou em qualquer outra motocicleta, mas depois que entra para a scooter, ele não quer mais sair. Todo mundo fala, cara, nossa, eu comprei uma scooter, é muito gostosa. Aí vai um outro amigo lá, ô, comprei uma também. Ué, não é que é verdade que é boa mesmo? Aí começa, todo mundo vai lá e vai. E aí é bom que esse preconceito vai sendo quebrado a cada dia. A gente vai mostrando exatamente que a scooter é sim um veículo que dá para você utilizar. Motociclista de qualquer cilindrada pode ter um scooter, como se o seu transporte é alternativo ali para o dia a dia. E eu ainda digo, de novo, como eu falei, você vai usar mais do que a sua moto de alta cilindrada. Com certeza, vai e vai ficar feliz de usar ela, porque você vai estar deixando de gastar manutenção e as coisas caras da moto de alta. Então, pode ir feliz que não tem erro. Show de bola. Rafa, obrigado por apresentar a lista aqui. Falando, meu amigo, para falar de scooter, a gente tem o maior prazer, porque isso aqui é o que eu digo, também mudou completamente a minha vida em relação à mobilidade. Eu gastava muito dinheiro no carro e uma hora e meia de trânsito indo, uma hora e meia voltando. Cara, você perder três horas da sua vida dentro de um carro... Não faz sentido. Depois que eu comprei a minha scooter, cara, eu perco 25 minutos. Assim, é uma diferença surreal. É, não, e aí você ainda vai se divertindo, né? No meio do caminho, vai rindo, vai... Você chega no trabalho feliz, enquanto o cara chega estressado porque estava no trânsito. Então, não tem nem o que comparar. É, bom, galera, vou deixar aqui o canal Instagram do Rafa também, quem quiser ver mais sobre scooters, ele fala de todas as scooters possíveis que existem, também viagem de scooter, né? É, meu amigo, era assim, eu gosto sempre de falar, o bichinho da scooter mordeu, vai ali crescendo, daqui a pouco ele já está viajando de scooter, pronto, aí não quer mais saber de outra coisa. Eu sou suspeito, porque eu viajei também de Elite e feliz da vida, foi legal, mano. Show de bola. Bom, galera, vou ficando por aqui, valeu, Rafa, brigadão. Valeu. Até mais, valeu, falou. Vai. Tchau, tchau.